O Danzinho que vai mandar paz, que entende rir essa fé O Danzinho que vai mandar paz, que entende rir essa fé Pega, pega, piqueireta, coloca na tua xerê Só paulada na xerê De todas essas cadelas, DJ Danzinho que tá tocando piranha, risco e tarressa Pega, pega, piqueireta, coloca na tua xerê Pega, pega, piqueireta, coloca na tua xerê O Paulinho único, ele vai dizer mulher O Paulinho único, ele vai dizer Olha só minha ex, tu vai se fuder Olha só minha ex, tu vai se fuder Papu, vapu, 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 vapu O Danzinho que vai mandar paz, que entende rir essa fé O Danzinho que vai mandar paz, que entende rir essa fé Pega, pega, piqueireta, coloca na tua xerê Só paulada na xerê De todas essas cadelas, DJ Danzinho que tá tocando piranha, risco e tarressa Pega, pega, piqueireta, coloca na tua xerê Pega, pega, piqueireta, coloca na tua xerê O Paulinho único, ele vai dizer mulher O Paulinho único, ele vai dizer Olha só minha ex, tu vai se fuder Olha só minha ex, tu vai se fuder